Vocês estão vendo aí o ônibus da Nordeste, Prefito 0830, ia com destino a Fortaleza, pegando fogo aqui na BR-116. O incêndio começou há cerca de 20 minutos atrás, são 17 horas aqui na cidade de Horizonte. O pessoal do Corpo de Bombeiros está aqui, e o incêndio foi bem próximo aqui ao quartel do Corpo de Bombeiros. Nesse momento a gente está vendo as chamas aí, tomando conta do veículo. E está aí mais um incêndio aqui, um incêndio, um ônibus da Nordeste. Nós estamos aqui um pouco distante, acompanhando aqui. E vocês podem ver aqui, olha os passageiros, o motorista do ônibus que está ali do lado. E o fogo, né? que está tomando conta do ônibus. Um incêndio, ônibus da empresa Nordeste. Ônibus da empresa Nordeste. Aqui na BR-116, nós chegamos praticamente no horário em que o incêndio estava iniciando. O motorista parou aqui, ninguém sabe na realidade o que foi que aconteceu. Mas está aí, um ônibus da Nordeste. Pessoal do Corpo de Bombeiros, Demutran de Horizonte aqui também, auxiliando aqui. Vê se eu consiga. É M-Y-L-01-25. Sabe se ele vinha de ônibus? Mossoró. Mossoró. Mossoró Fortaleza. Mossoró Fortaleza. Motorista do ônibus daqui. Foi na realidade o que aconteceu? Quando eu vi o fumaceiro, parei o carro aí, que correi com os extintores, a gente foi controlando, controlando, aí chamamos os bombeiros. Aí ele deu um tempo. Ele deu um tempo. Aí o tempo que era para o carro ter chegado. Tinha água. Você vinha de Mossoró? Mossoró não. Quantos passageiros vindo onde? Rapaz, eu estou com um mapa ali. Tinha umas 15 pessoas. 15 pessoas. Mas deu tempo tirar toda a bagagem, tirar tudo, né? Até o step do ônibus ainda salvo. Então tá aí, a gente pode ver aqui a bagagem dos passageiros. O motorista... Aqui o ônibus da Nordeste. Incendiando aqui na BR-116. O motorista, quando percebeu alguma coisa errada, parou o ônibus, viu a fumaça. Segundo ele, ainda retirou os passageiros, cerca de 15 passageiros. Tiraram as bagagens. Os bombeiros aqui do lado, sem poder fazer nada, porque não tem um veículo do corpo de bombeiros para apagar o incêndio. BR-116, município de Horizonte. O sargento Milton... Sargento, o que é que tá faltando aí para o bombeiro iniciar o trabalho aí? Falta de água? Tá faltando porque a nossa viatura tá quebrada. Viatura quebrada? Quer dizer, fica só assistindo... Acionar a viatura, acionar a viatura lá do Maracanãú. Ela tá lá em Taixinha. Quer dizer, com viatura quebrada, o compadre vai trabalhar, né, sargento? Não, sim. Então tá aí, os bombeiros aí ficam de mãos atadas, porque não tem a viatura do corpo de bombeiros estar quebrada, né, e eles não podem. Eles vão fazer o quê? Acionar uma viatura de Maracanãú, possivelmente quando a viatura chegar, né, o ônibus já esteja totalmente destruído pelo incêndio. Então tá aí. Graças a Deus não houve vítima material, ou vítima em pessoa, só danos materiais, só danos materiais, o pessoal conseguiu sair. Agora é uma situação complicada nessa, sargento. Cacadíssimo, cacadíssimo. Se tivesse o caminhão-pipa aqui, talvez tivesse conseguido. Tinha conseguido. Tinha dar, minimizar mais ou menos. E pra vocês que trabalham no combate ao fogo, isso é uma tristeza, né, sargento? É, não é claro. A viatura tá quebrada há quanto tempo, sargento? Tempo. Então tá aí, os bombeiros ficam aqui observando, sem poder fazer nada. O trânsito está parado aqui na BR-116, e o ônibus, repito, na aviação Nordeste, né, placas MYL-0125, que vinha de Mossoró, Porta Leia, ou seja, né, a fumaça aí. Vocês podem ver a fumaça, né? Aqui no local, muita fumaça. Muita fumaça aqui no local. E é isso aí. É as cenas que vocês estão vendo. Um ônibus da Nordeste que está pegando fogo. Tô aqui no local. BR-116. O que o ônibus está seguindo? O que o ônibus é esse? 41. Quilômetro 41. Quilômetro 41. BR-116, bem na entrada da cidade de Horizonte. O trânsito aqui interrompido nesse local. E tá aí, são cenas, né, do ônibus da Nordeste pegando fogo. Quilômetro 41. BR-116, município de Horizonte. Alex Montenegro, pra Rádio FM Guarani. Não manchou. Agora a gente vai pra lá. É isso aí, né?